Vou preparar aqui um caldinho de macaxeira, frango cozido com todas as verduras, ainda vou acrescentar mais E a macaxeira triturada no liquidificador, processador Vou acrescentar água e cozinhar e fazer um delicioso caldinho Para minha família, jantar com uma torrada ou um pãozinho hoje à noite Hoje estou preparando aqui um caldo de mandioca, aqui está a mandioca cozida já Vou colocar coentro, fazer um caldo de mandioca bem gostoso para minha família, bem nutritivo, delícia Aí esse frango já está cozido com todas as verduras, aí eu coloquei aqui nessa panela Para dar uma refogada primeiro, junto com as verduras que eu já coloquei, já está bem triturado, frango desfiado Só dando aqui uma aquecida nesse frango mais, com esse caldinho Vou colocar a mandioca, depois vou colocar uma xícara de água E o caldo delicioso vai estar pronto, caldo bem nutritivo, saudável para minha querida família Aqui já coloquei a mandioca Vou colocar uma xícara, vou misturar e vou colocar uma xícara de água e o coentro Coloquei, né, a xícara de água, coloquei sal com algumas ervas, tempero Vou colocar agora o coentro Sal a gosto, né, a gosto de cada um Vou misturar essa delícia Vou deixar ele cozinhar um pouquinho Acrescentei quiabo, tá, nem todo mundo gosta, então não é obrigatório colocar o quiabo Então pode tirar o quiabo se não quer e não gosta A minha família gosta e é muito saudável, né Muito bom para a saúde, inflamação, infecção e muitas outras coisas Quem quiser, procure aí na internet para saber E é isso, meu caldinho delicioso, terminando aqui Deixar ele cozinhar Vou, por alguns minutos, né Olha só como ficou meu delicioso caldinho de mandioca Uma delícia, saboroso Já dei uma experimentada, muito bom Minha família vai amar esse delicioso caldinho Hummm E é isso, é a receita Espero que vocês que assistem Vão assistir esse vídeo, gostem, né É um dos caldos que a minha família gosta muito Lembro minha avó fazendo E é uma delícia Que Deus abençoe a todos Tchau, tchau